E no quarto dia de paralisação nacional dos caminhoneiros, os padres da nossa região, Padre Silvano, Padre Leomar, além do Frei Jesus, presidiram uma missa no local da manifestação. Mais de 200 caminhoneiros estiveram presentes, além de pessoas da comunidade. A celebração teve início às 8 da noite e terminou às 9. Mais uma vez, a comunidade das cidades-irmãs prestando solidariedade aos caminhoneiros. Na noite de quinta-feira, foi anunciada pelo governo a suspensão da paralisação por 15 dias. Mas o governo e os caminhoneiros não se entenderam e a greve continua por todo o país, chegando aí ao seu quinto dia nesta sexta-feira. E de acordo com os líderes locais do movimento, a greve não tem data e nem hora para terminar. Até que essas reivindicações dos caminhoneiros sejam atendidas pela Petrobras e pelo governo federal. O repórter Lucas Pollack está na BR-476 e traz mais informações pra gente. Olá, Lucas. Olá, Andressa. Olá a você que está nos acompanhando em casa. E mais uma vez, eu estou aqui na paralisação em frente ao Malou. Na entrada e saída de União da Vitória e neste momento, eu estou com alguns dos organizadores aqui. O Fábio, o Gaúcho e também o Sérgio, que estão nessa manifestação. Fábio, teve alguns boatos aí nas redes sociais e também os pessoais mandando muitas mensagens que teve um acordo entre o governo e os caminhoneiros. Em que pé realmente está? Porque eu vejo aqui que tem uma movimentação grande e vocês continuam. Não teve acordo nenhum com o governo. Isso aí é só mais uma manobra covarde e maldosa do governo. Está passando alguns veículos aqui? Está passando. Aqui está passando os carros, automóveis, ônibus e carros que tiveram... Carga viva está passando? Carga viva está passando. Está passando oxigênio hospitalar. Está chegando, passando. Passando todo mundo. Só não passa caminhão. O resto está tudo trancado. Então você está passando tudo e vocês têm contato com o pessoal das próximas manifestações? Porque passou aqui, mas se parar lá na frente não adianta muita coisa. Não, a gente está em contato com vários grupos de paralisação e o sistema está funcionando o mesmo, né? Passando carga viva, produtos perecíveis, oxigênio hospitalar, medicações, remédios. O que está combinado na lei nós estamos respeitando até por causa da população e o respeito vem em primeiro lugar. Falando em população, percebi, Sérgio, que aqui além dos caminhoneiros tem empresários também, bastante gente envolvida. Estão falando aí o governo que provavelmente vai ter a Força Nacional. É, exatamente isso. Agora está para ter uma intervenção da Força Nacional. E a gente está pedindo o apoio, como a população já vem apoiando a gente desde o primeiro momento, pedindo o apoio da população, se caso houver a Força Nacional essa intervenção, que a população está toda do nosso lado mesmo, que está vendo que é uma causa justa, aí que a população venha para cá, venha aqui para o Malon. Vamos botar todo mundo de a pé em cima da pista, em cima da rodovia. Vamos fazer acontecer, pessoal, não é só preço de óleo diesel, que a gente vem sempre comentando. É para um futuro melhor para os nossos filhos, é para um país um pouco mais honesto. Então, pessoal, apoia como você já vem apoiando e se puder, vem para cima da pista aqui. Vem fazer companhia para a gente, que vai ser muito bem-vinda. Esse é o quinto dia das manifestações e toda essa paralisação a nível nacional. Logo mais teremos mais informações para você. Andressa, eu volto também com você aí no estúdio. Obrigada, Lucas, pelas informações e a gente continua a acompanhar a greve nacional dos caminhoneiros, principalmente aqui na região de União da Vitória.